E aí pessoal, pra quem gosta de From, essa série que eu vou indicar que tá estreando amanhã nos Estados Unidos, talvez seja uma boa pedida, ela se chama Teacup, e vai contar a história de um grupo de pessoas que estão numa fazenda do interior da Geórgia, nos Estados Unidos, e que começam a acontecer alguns fenômenos sobrenaturais, que são bem interessantes. A série é estrelada pela Ivone Strahovski, que já trabalhou em Dexter, Handmaid Dales, Chuck e diversas outras séries. Ela vai ser a personagem principal de um grupo de pessoas que está nessa fazendinha lá, e coisas estranhas vão começar a acontecer, a gente não sabe se são coisas sobrenaturais ou de outro sentido. É uma obra baseada num livro, e vai ter um cara, um personagem lá, vestido com uma roupa bem estranha, uma máscara protetora, que vai traçar uma linha vermelha e vai dizer pra não confiar em ninguém. E as pessoas que acabam ultrapassando essa linha vermelha, acabam sendo atacadas por algum animal, por algum ser sobrenatural, que a gente não dá pra perceber no trailer sobre o que se trata. Mas parece ser mais ou menos parecida com aquele negócio de Origin From, que tem um ambiente controlado, e que vai ser atacado por alguma coisa. Eles vão ter que ver como é que eles vão conseguir fazer pra sair dessa situação. A série vai ter oito episódios, então a série começa e termina, então a gente não vai ficar naquele suspense pra saber o que que tá atacando as pessoas, vai ser direto. E ela é baseada num livro, então pra quem ficar exatamente muito curioso, pode até ler o livro antes. Na semana vai sair dois episódios por vez, então vai ser em um mês já se mata a série. Eu vou fazer alguns vídeos se eu gostar da série e a gente vai comentando aqui, mas pelo trailer promete bastante. Essas imagens que eu tô colocando aqui pra vocês darem uma olhada, refletem bastante o clima que vai acontecer nessa série. E se for legal, talvez a deles faça uma continuação e tudo mais, mas a história é focada em terminar exatamente nesses oito episódios. A produção é da Peacock, parece ser muito boa, e deve chegar nos streamings de Portugal junto com os Estados Unidos, e aqui no Brasil ainda não tem data pra estreia. Também temos no elenco Scott Speedman, que fez Grey's Anatomy, e o diretor comentou que ele vai seguir bastante a história do livro, mas também vai fazer algumas adaptações, algumas modificações, pra que as pessoas não descubram logo de cara o que tá acontecendo naquela região ali. Espero que vocês gostem dessa série, eu tô bem ansioso pra ver se ainda vai ser boa, se não vai. E também nesse mês a gente ainda tem a volta de A Hora do Diabo, da Prime Video, pra segunda temporada, e a primeira foi super legal. Comenta aqui embaixo se vocês assistiriam essa série, se vocês assistirem eu faço um vídeo comentando os dois primeiros episódios, e a gente vê se gostou ou não. Um abraço, e até o próximo vídeo. Um abraço, e até o próximo vídeo.